Boa noite, estamos aqui no Zango, na noite da ideia básica, festa organizada pelo dono da Casa Mixa. Olá, muito bom dia, bom dia, sabe o que significa Mixa? Olha, melhor do que ninguém, a gente queria dizer que a ideia básica é uma coisa criada para os homens e seres humanos, uma ideia assim, mínimos, que até nem pensávamos que poderia ser assim, uma ideia básica, uma coisa só de nós, mas graças a Deus, como a produtora tem nome, fez isso, aqui está. Ideia básica não é o nome da festa? É o nome da festa que virou moda. Sabe o que significa Mixa? Olha, Mixa é dinheiro, dinheiro lobando o que está de jabaculé. Sabe quem é o dono da Casa Mixa? Sem medo de errar, eu posso dizer, o PCA da aula, a Casa Mixa é composta por muitos indivíduos, mas o líder é o senhor pai, disse, eu anteriormente músico, agora empresário. Conhece osollos de nós, o que é o senhor pai, disse, eu que Michaela, disse, eu que é o senhor он doente? DJ DJ DJ... Rápido, 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 xofodona, vai xofodona 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 Rápido, rápido, rapido, malva viência xofodona A dica que bate na zona, xofodona, vai xofodona Cabritos de bola e velha, pela cidade, a vida e o instinto Como o Lula, por sucona, que é bonito, já toma nos mora Difícilidade pra fazer o médio, sem dinheiro pra sustrar remédio No cupigo não tem a pau, um pau de derruba, um defejão Meu sofrimento foi demais, mas sempre fui um bom rapaz Traga a moça dela, a venga tá nas nossas costas Chocodona, vai chocodona Rápido, rápido, chocodona, vai chocodona Rápido, 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 chocodona, vai chocodona Essa festa que está muito boa, não é? É uma festa de um organizador já concentrado no mercado Do Pai Diz, a Caso Misha E a festa tá correndo segundo a expectativa Tá cheia de gente bonita, muitos músicos Estamos aqui, nós é Red Money Também já passou no palco, o reino proibido Os homens estão com o sucesso do chocodona E como vocês veem, a casa tá cheia E estamos aqui, a continuada da guerra Maravilha meus menores e turma, vamos lá Ninguém fala, ninguém conversa Só pode distante nos telefones Cada um tá na net Vi, se já tá no Face Suor é meu, não é isso, né? É, despeitou a planta assim Qual foi a mão, fumo na boca Droga, fumando e bebendo Agora eu não sou uma moda Faça em amor, com as folhas da mão Céu, caramba, bebe Já não é pesado Toda a mão é coisa leve Ame, gostei, já tá perdido do do Agora virou brinquedo do do Até que a sua parte de frente Abusa Ninguém já tá acompanhando